Uma manhã a carregar trouxas e embrulhos na cabeça rendeu 11 dólares, cerca de 10 euros, a Elisa Matingo, de 54 anos, que ajuda quem atravessa a fronteira de Machipanda, entre Moçambique e o Zimbábue. Todo o dinheiro é bem-vindo, mesmo que seja às custas de uma crise. Há muitas cargas a circular porque o Zimbábue voltou a viver uma derrapagem económica, acentuada com uma grave escassez de dólar americano. Em 2018, o Zimbábue impôs restrições às compras dos seus cidadãos em Moçambique, limitando as quantidades de óleo, arroz e farinha de milho, produtos básicos para a dieta das famílias africanas. Isso refletiu-se também no negócio das viúvas de frete, o nome dado às carregadoras porque no início eram biscate de viúvas que precisavam de um rendimento alternativo. Em 2020, o cenário mudou. Agora, os zimbabueanos vendem sabão, bebidas energéticas, pão de forma e sumos em Moçambique e com os lucros compram arroz, farinha de milho, óleo e roupa e sapatos usados para o seu consumo. O vai e vem era exclusivo de mulheres mais velhas e muitas eram mesmo viúvas. Mas a atividade está a atrair pessoas mais jovens, incluindo homens, que também são apelidados de viúvos de frete. O movimento de zimbabueanos que entraram em Moçambique teve um aumento exponencial na primeira quinzena de fevereiro de 2023, segundo os Serviços Provinciais de Migração de Manica. Agradeço a todos os Serviços Provinciais de Migração de Manica. Agradeço a todos os Serviços Provinciais de Migração de Manica. Obrigado.